A Dilso Heleno, o craque da camisa 10, mais uma parceria renovada, Almoço de Negócios, com jornalistas Arthur Virgílio e Gustavo Neves, da AVEA Assessoria de Imprensa. O mundo todo conhece o trabalho deles de assessoria aos atletas de futebol profissional e eles já participaram comigo de livros anteriores. Então a parceria está fechada, vamos divulgar o livro, volume 2, da coleção Eternos Cracks e a Dilso Heleno merece todo o nosso carinho. Vamos ouvir um pouco o que tem a falar o Arthur e o Gustavo Neves, dois profissionais da imprensa esportiva de qualidade. A gente como fundadores da AVEA Assessoria, a gente sempre procurou valorizar a Florianópolis. E é a história, não só de Florianópolis, de Santa Catarina, que vai estar sendo contada através de um grande jogador que foi o Adilso Heleno. E aqui em Santa Catarina em especial, Havaí, Figueirense, Criciúma, tem uma história realmente muito rica. E eu sempre gosto de falar, junto com o Gustavo, que nós queremos valorizar a Santa Catarina, nós queremos valorizar o esporte catarinense, não só o futebol, a gente que trabalha também com outras modalidades. A gente quer fazer o esporte catarinense forte, né? Porque para nós, estarmos fora do grande eixo e a gente conseguir hoje atingir o patamar que a AVEA atingiu, atingir o patamar que o site do Polidoro atingiu, sendo visto aí pelo mundo todo, isso nos engrandece e valoriza que aqui em Santa Catarina tem gente capacitada, tem gente com condições de fazer um grande trabalho. Essa vai ser a nossa quinta experiência em lançamento de livro, três em parceria contigo. E o livro do Sávio, Dribos Certeiros de uma Carreira de Sucesso, que foi lançado em 2017. Foram três livros, o jogo que o Pelé fez na Dolph Konder, Jogo Inesquecível, o livro 90 anos dos Clássicos, Figueirense e Havaí, e a primeira edição da coleção Eternos Cracks com o grande ídolo do Figueirense ao BNI. Eu sempre brinco assim na questão do trabalho de assessoria de imprensa. O que é o trabalho de assessoria de imprensa? Eu resumo num ditado popular, o famoso quem não é visto não é lembrado. E esse relacionamento de confiança acaba fazendo toda a diferença no trabalho que a gente executa hoje na AVEA Assessoria.